Você sabia que apenas 8 minutos de raiva podem aumentar significativamente o risco de um ataque cardíaco? É o que você verá hoje. Imagine esta situação. Você está preso no trânsito e atrasado para uma reunião importante. E o motorista à sua frente simplesmente não se move. A irritação cresce, seu coração começa a acelerar, suas mãos ficam suadas. Mas você sabia que toda essa raiva pode ter consequências muito além do seu estado emocional? Pesquisadores descobriram que apenas 8 minutos de raiva intensa podem aumentar significativamente o risco de um ataque cardíaco. Isso acontece porque a raiva desencadeia uma cascata de reações no corpo, incluindo aumento da pressão sanguínea e liberação de hormônios do estresse. Os cientistas explicam que durante episódios de raiva, nosso corpo entra em um modo de luta ou fuga, preparando-se para lidar com uma ameaça perseguida. No entanto, quando essa resposta é desencadeada repentinamente por situações estressantes, pode causar danos significativos ao sistema cardiovascular. E agora de bônus, vou te dar 3 maneiras de prevenir o estresse. Primeiro, prática de mindfulness. Integrar a prática de atenção plena na rotina diária pode ajudar a reduzir o estresse. Técnicas de respiração consciente e a atenção aos pensamentos e sensações do momento presente podem ajudar a acalmar a mente e promover uma resposta mais equilibrada ao estresse e também à ansiedade. E em falar em ansiedade, conheça nossa plataforma exclusiva sobre a ansiedade, a AnxioFlix, que vai te ajudar a dominar este mal do século. Saiba mais clicando no primeiro link fixado nos comentários. 2. Exercícios regulares. A atividade física regular é uma excelente maneira de reduzir o estresse. O exercício libera endorfinas, os hormônios da felicidade, que ajudam a melhorar o humor e reduzir a ansiedade. Além disso, o exercício regular pode ajudar a melhorar a qualidade do sono. Outro aspecto importante para lidar com o estresse. Estabelecer limites e propriedades. Aprender a dizer não quando necessário. Estabelecer limites saudáveis em relação ao trabalho, compromissos sociais e outras demandas da vida podem ajudar a reduzir o estresse. É importante identificar e priorizar as atividades que são mais importantes e significativas, dedicando tempo e energia a elas. Enquanto, aprende a delegar ou eliminar tarefas menos prioritárias. Este vídeo te ajudou? Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like para também nos ajudar. Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!